Estamos de volta e no Papo de Juventude de hoje eu converso com Madu Macedo, autora do livro Lei Maria da Penha em Miúdos, uma produção divulgada pelo Senado Federal no formato de história em quadrinhos para chamar a atenção principalmente dos jovens sobre violência contra mulher. Também comigo nesse papo é Edna Calheiros, que preside o Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres e tem uma trajetória de luta em defesa de mulheres vítimas de agressões e abusos. Gente, no bloco anterior a gente conseguiu falar um pouquinho aí dessa produção da Madu, divulgada pelo Senado Federal, que é justamente, né, Madu, chamar a atenção sobre essa informação, sobre esse tema de violência contra mulher, começando aí focando nos jovens para a gente tentar mudar as próximas gerações, a conscientizar, a mudar esse comportamento que está associado a um machismo estrutural e também essa sensação de impunidade, né, de que pode ser feito, pode ser, um homem pode agredir uma mulher e que nada vai acontecer, por isso a necessidade da gente falar sobre isso, para a gente mudar essa realidade. A gente vai mostrar umas imagens, no bloco anterior a gente já mostrou, mas a gente vai mostrar mais imagens desse seu livro, um pouquinho aí para as pessoas entenderem. Eu queria que você detalhasse um pouquinho como que foi esse processo de produção, né, como que você escolheu a linguagem, os personagens, quem lê vai conseguir observar que são vários jovens aí num bate-papo descontraído sobre esse tema. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse processo. Esse processo foi como toda coleção. Primeiro a gente escreveu a Constituição Federal em miúdos, o ECA em miúdos, e sempre tentando isso, trazer a noção da lei, então a gente trata de todos os tipos de violência, deixa essa ideia de o que a escola pode fazer para melhorar isso, então os alunos se encontram, né, e nesse encontro eles estão fazendo um trabalho que o professor mandou sobre a lei, e ali eles falam, nossa, como é que anda aqui, será? Como é que é no nosso município isso? Para tentar aletar para que isso possa ser realizado no município de cada um, como é que anda a violência no meu município? O que que a gente, como jovem, pode fazer, né, para melhorar essa situação? Então a gente traz, sim, claro, a lei, a noção mesmo, dá para trazer todos os detalhes da lei, mas a gente traz aquele principal e uma conscientização, que vamos olhar para isso, né, nós somos jovens, mas vamos estar atentos e olhar para isso, o que que eu, como jovem, posso fazer para mudar essa realidade? Então termina até eles tendo uma ideia de fazer um trabalho no município deles, sabe? Porque é isso, é a gente empoderar, a gente colocar esse protagonismo na mão do jovem, do adolescente, que ele também pode fazer diferença, que ele tem também a parte dele para fazer, né, então a gente busca muito isso, além de uma linguagem mais lúdica, mais fácil, mais acessível, estamos até agora fazendo uma revisão, porque nesses últimos dois anos houve seis alterações, né, na lei Maria da Penha, que vieram beneficiar muito, inclusive do sinal vermelho, a lei, né, a violência psicológica, que agora recebe pena de seis meses a dois anos, então a gente até está fazendo uma reformulação nessa cartilha da Maria da Penha. E a ideia é essa, que as escolas, e eu me coloco aí à disposição, eu até na época, eu abri mão dos direitos autorais, de toda a coleção, para ficar mais fácil essa distribuição. Eu acredito, é um sonho meu, que eu acredito que quando a gente conhece, a gente tem mais propriedade para participar, né, a gente fazer algo que a gente não conhece, é meio difícil. Então, esse é o grande sonho, e estamos aí, se alguém precisar, estou à disposição para a gente fazer um trabalho bacana aí. E, Maduna, na sua cartilha, né, nesse livro produzido, você ressalta a questão daquela famosa frase clichê, né, que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso já está ultrapassado, né, é necessário sim, vizinhos, amigos, parentes, É preciso, né, Edna? Acho que a Edna pode falar um pouquinho mais. Sim, briga de marido e mulher, o Estado mete a colher, o vizinho mete a colher, os amigos metem a colher. Isso mesmo. E essa, uma vez eu fiz uma viagem, vou contar uma historinha também aqui para vocês, que eu viajei com um rapaz, e na viagem eu estava indo para a conferência de mulheres em Brasília. Aí encontrei um rapaz que sentou do meu lado no avião e a gente começou a conversar e ele me falando que ele tinha uma forma de ficar com o filho e educar o filho de uma forma diferente. Ele deixava o filho brincar com bonecas, ele fazia o filho, a mesma forma de vida que ele tinha, ele e a esposa, ele fazia, companheira, ele fazia com que o filho vivenciasse isso através dos brinquedos. Então, o filho, uma hora o filho era um pai e tomava conta e dava um banho num bonequinho, numa boneca e levava para passear e ajudava. Então, ele fazia a criança viver. E ele estava numa praça brincando com os meninos e o menino lá com a boneca dele ajudando, empurrando um carrinho. Aí uma moça que estava, uma mãe que estava com uma filha, falou, mas como você deixa o teu filho brincar dessa forma com esses tipos de brinquedo, que geralmente menino ou é carrinho, ou é isso, ou é aquilo. E como ele está brincando de boneca, ele falou, não, mas o meu filho, ele brinca de boneca, ele vivencia toda essa parte para que ele mais tarde, ele possa ser um homem, um companheiro de uma mulher que possa vivenciar, ajudar a cuidar dos filhos, participar da educação. Ajudar não, que não é nem ajudar, a palavra não é ajudar. É participar, compartilhar de todo um processo de educação, de vivência, de construção. E é importante a gente falar desse comportamento, desse exemplo, porque quando a gente fala de violência, a gente, na primeira coisa que vem em relação à relação marido e mulher, mas existe violência aí entre irmãos, padrasto, tios, é importante a gente falar que quando a gente fala de violência é um campo mais amplo, não é somente essa questão de relação entre casal, né? Não, muito, e aí a gente tem que chamar muita atenção para isso, porque a questão do estupro de vulnerável, crianças e adolescentes estuprados dentro dos seios das suas próprias famílias, com pessoas que fazem parte do seu universo de cuidado, familiares, pessoas próximas. Então, o índice é muito alto, a gente precisa estar atento a isso, a questão da violência contra a mulher, ela é uma violência que perpassa, inclusive, a questão das idades de tudo, em qualquer idade, agora mesmo nós tivemos um caso lá em Saquarema de uma senhora que foi violentada e morta, idosa. Então, a gente precisa ter todo um comportamento, eu acho que essa, a Madu traz um material que é muito importante para que a gente possa trabalhar na escola, que vai atingir as famílias, quer dizer, um material desse, quando a gente começa a fazer um trabalho da escola, eu sou professora também, e esse trabalho de base dentro das escolas, ele tem uma multiplicação, um alcance social muito grande. Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão da violência, ainda é uma necessidade grande da nossa sociedade. E, Madu, justamente para a gente não ter desfechos trágicos como os crimes de feminicídio, a importância de falar sobre isso é para a gente evitar ter, mudar essa realidade, para a gente não escutar casos como noticiados, mais frequentemente ainda, já por se falar mais sobre esse assunto, de casos de feminicídio. A Maria da Penha, ela trata muito da violência doméstica, seja lá quem faça essa violência contra a mulher, pode ser um irmão, pode ser um filho, né? Quer dizer, esse tipo de violência que a mulher sofre num ambiente doméstico. Só que hoje é muito falado porque é um marido, mas não é só o marido, pode ser um filho, né, pode ser um tio, pode ser o avô, ou seja, é dentro do ambiente doméstico que a mulher acaba sofrendo violências psicológicas, morais, patrimoniais. Então, isso precisa ser muito falado, que tem esse engano, pensa que é só o marido, ah, não é o meu marido, é o meu avô, é o meu irmão, é meu filho, não, você sofre violência doméstica. A lei Maria da Penha protege você também. Então, isso que eu digo, como é importante esse conhecimento chegar, porque se fala muito, né, do marido, não, é na relação onde a mulher é subjugada, né, onde ela é subjugada, seja por quem for, o homem, o tio, o avô, o irmão, né, isso é uma coisa muito preocupante que deve ser falado. Madu, é importante dizer onde ela pode buscar apoio, né, a gente diz onde essa mulher pode buscar apoio, nós temos os centros integrados de atendimento à mulher e que não é só para a questão só do marido, não, é muito bom a gente chamar atenção, aquela mulher pode buscar apoio para qualquer tipo de violência que ela esteja sendo acometida, ela pode buscar apoio nos centros integrados de atendimento às mulheres das suas cidades. No estado do Rio de Janeiro, nós temos três centros estaduais de atendimento às mulheres, que é o Cian Marceleira, no centro do Rio de Janeiro, o Cian Baixada, em Nova Iguaçu, que atende os municípios da Baixada Fluminense, e também o Cian Queimados. Esses três são centros estaduais. Existem centros municipais em diferentes municípios do Rio de Janeiro, totalizam 43 centros municipais. E as pessoas, onde estiverem, elas buscarem conhecimento. Outra coisa importante que precisa que a mulher saiba é que existe uma rede, não é só um centro, é uma rede, esse centro faz parte de uma rede. A Lei Maria da Penha criou toda uma metodologia de aplicação e formação de redes de proteção à mulher na questão da violência. Então, nós temos a Defensoria Pública, temos o Ministério Público, temos as varas especiais de violência doméstica, os Juizados Especiais de Violência Doméstica, temos a Patrulha Maria da Penha, em âmbitos de outros organismos, temos organizações que participam dessa rede, além dos equipamentos, dos centros especializados, temos também a parte da saúde, a parte do Instituto Médico Legal. É como a gente falou, é um trabalho em conjunto. É um trabalho em rede. Pois é, e além disso, tem os telefones que a gente sempre fala, o 180, que as mulheres podem ligar, e é importante a gente falar da questão da denúncia, porque muitos casos, infelizmente, não são denunciados, ou seja, se a gente acha que já tem muitos casos aí de notificados, quem dirá ainda os subnotificados, ou seja, tem muita realidade ainda escondida dentro de casas, de residências, enfim, que precisam ser combatidas através desses esclarecimentos, como a gente está falando aqui. Muitas mulheres não querem, às vezes elas não querem denunciar. Mesmo não querendo, é respeitado a vontade da mulher, mas ela pode buscar apoio. Isso. Ela pode buscar apoio. Ao fato dela, existem as delegacias especializadas, especializadas, que também fazem parte da rede. A própria delegacia não especializada deve estar preparada para receber essa mulher. Isso é um trabalho também que precisa ser feito, porque no início, Armadu, deve... A gente sabe disso, no início as mulheres iam para as delegacias e elas eram maltratadas dentro da delegacia. Na própria delegacia. Agora já está havendo um movimento grande, de trabalho, de capacitação, de educação dos policiais para receberem essa mulher e respeitarem aquela mulher, enquanto vítima. Isso. Ela era reivitimizada com o tratamento que ela recebia na própria delegacia. Mas elas não são obrigadas a denunciar, mas elas podem buscar apoio. Madu, para a gente encaminhar... Eu acho interessante ressaltar que qualquer pessoa pode fazer essa denúncia, não é apenas a mulher. Se eu vejo a minha vizinha, se eu vejo alguma coisa, eu posso denunciar. Eu tenho a obrigação como cidadã, como cidadão, em denunciar. Porque as pessoas acham, muitas vezes, que a mulher que sofre violência, que tem que fazer a denúncia. Não. Hoje pode ser feita a denúncia por qualquer pessoa. A gente não pode ficar alheia a essas situações que a gente presencia. É verdade. Ela, às vezes, não está preparada emocionalmente para tomar essa atitude. Então, a gente respeita o momento dela, mas é preciso que haja um acolhimento e que a coisa avance. Não podemos deixar avançar, se não chega no feminicídio. Pois é, que é o que a gente... É o que a gente está falando, que a gente mais quer evitar na nossa sociedade. Exatamente. Como a gente falou no início do programa, é preciso falar para a gente avançar cada vez mais. Já tivemos avanços ao longo dos últimos anos, mas é preciso mais, né? Porque quando a gente fala de vida, tempo não existe tempo. O tempo está sempre correndo em relação a isso. Eu queria agradecer muito a sua presença, Madhu, pelos seus esclarecimentos, sua produção no Senado Federal. Obrigada. Muito boa sorte. que sejam muito mais divulgados trabalhos como esse na nossa sociedade. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada, meu de coração. Um prazer conhecer a Edna, conversar um pouquinho aqui com ela. Eu que agradeço o convite. Um abraço enorme a vocês e quem está nos assistindo aí. Grande abraço. Edna, muito obrigada pela sua presença também no programa de hoje. Obrigada, Priscila, também. E já convidando para que a Madhu faça parte dessa rede e que a gente possa contribuir com o projeto de trabalho nas escolas. Obrigada, gente. Até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigada. E eu agradeço a sua companhia no programa de hoje. Continue ligado na programação da TV Alerj pelo nosso site e também pelas nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal digital 10.2 na sua TV aberta. Até semana que vem. TV Alerj, o canal do povo.